Acorda-se com mim, já não dava mais Tantas detetivas, os céus os tais Acorda-se com chão, com vida e fim Sobraram as flores do nosso jardim O barco passou, bateu as locais Passou tanto tempo em morais finais Jogas de amor, de uma vida a Deus Todos os planos vão ficar pra depois Falaram as flores do nosso jardim O barco passou, bateu as locais E os planos vão ficar pra depois Sobraram as flores do nosso jardim 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 Fui, mas acabou O que fiz os segredos de trás Alguém já estava esclavadas Vem, as coisas já não são tão bem Nós terá dançados Vem, as coisas já não são tão bem Nós terá dançados Vem, as coisas já não são tão bem Vem, as coisas já não são tão bem Vem, as coisas já não são tão bem Vem, as coisas já não são bem Vem, as coisas já não são bem Se inscreva. 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 Se inscreva.